A gente precisa mobilizar o que a gente tem de melhor, a gente precisa incentivar as pessoas a estarem na política, porque quem transforma é o Estado, o Estado é gerido pela política e a política é pelos políticos. Então a gente qualifica a nossa classe política no Brasil, ou eu acho muito pouco provável que a gente chegue em um lugar onde deveria estar. Em reais absolutos, em reais absolutos, o último quintil, quer dizer, os 20% mais ricos do Brasil recebem 10 vezes mais renda transferida pelo governo do que os 20% mais pobres do Brasil. Hoje eu enxergo muito todas as plataformas, as redes sociais como uma forma de potencializar, onde a gente pode ter um espaço para falar. Quando não há um espaço na grande mídia, quando não há um espaço nos principais veículos de comunicação, as redes sociais servem muitas vezes para que as pessoas possam ter as suas próprias vozes, possam fazer seus próprios veículos de comunicação. Com a transição energética, você tem uma busca de cadeias alternativas. E aí que é uma oportunidade incrível para o Brasil. Nós temos uma série de normas de conduta nas nossas plataformas. Homofobia, crime de ódio, racismo, incitação à violência, terrorismo, isso não pode ser permitido. O PCC hoje está em 24 capitais e o Comando do Vermelho em 21. Não é mais um problema só da Maré, do Alemão ou de Genópolis. Esse é um problema do Brasil. Obrigado.